Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, amores, chegou a sua maior e sua melhor oportunidade. Eu vim aqui apresentar para vocês mais uma fábrica. Aqui é Luiz Fernando Modas. Eles trabalham com variedades enormes em moda feminina. Macaquinhos, conjuntos, vestidos, longos, curto, midi, no canelado, tem para o slim, tem para o plus size, calcinhas, shorts. Uma variedade enorme para você levar para a sua loja. Aqui tem peças a partir de R$3,50, porque eles trabalham também com calcinhas. Então tem a partir de R$3,50, blusinhas a partir de R$8,00, conjuntos, vestidos, uma grande variedade para você levar para a sua loja. Dá para você fazer suas compras tudo em um só lugar. O bom porque eles enviam para todo o Brasil, por excursões, a partir de R$300,00 em mercadoria, ele já faz a entrega, certo? O cliente pode estar misturando, mesclando pedidos, escolhendo modelos, vai de acordo, o cliente pede. Eu vou deixar para vocês no finalzinho do vídeo, passando o Instagram da marca e também o WhatsApp de venda para vocês entrarem em contato, ok? Na descrição do vídeo, vou deixar o link do Instagram e também o link do WhatsApp para vocês fazerem o seu pedido e já estocar a sua loja. Vou deixar tudo certinho aqui na descrição e também no final do vídeo. E essa variedade, né, gente, que vocês estão vendo passar, eles trabalham com longo, midis, curto, shortinho, ó, como vocês estão vendo, shorts, crópedes, trabalham com canelado, com listra, liso. Uma variedade enorme de modelo, tudo que está em alta, em moda, eles trabalham com modinha feminina. Então, tudo que está em moda, em alta, aqui vocês vão encontrar. E uma variedade gigantesca de modelo para vocês aproveitar, levar para a sua loja e aí ser um sucesso de vendas, né? Conjuntos, vestidos, shorts, calcinha, blusas, crópedes, tudo em um só lugar para você levar para a sua loja. E a variedade, gente, que ele tem de modelo, eu deixei assim passando para vocês verem, a variedade que é gigantesca de modelos, de cores, que aí que você pode estar adquirindo, né, estocando a loja de vocês. Com certeza aí, as clientes, vocês vão amar a mercadoria deles. E assim, bastante variedades, dá para você mesclar bastante o pedido. Porque a partir de 300 reais em mercadoria, ele já faz sua entrega, tá certo? E vocês podem mesclar a mercadoria. Tem calcinhas também, ó, de 5 reais, 3 reais e 80, 4 reais e 30. Uma variedade, ó, 4 e 30, 4 e 50, 4 reais. Vai ter também, olha, short e um saia, shorts. Muita variedade para você levar para a sua loja, certo? Vai ter peças tanto no bengalim também, ó, também vai ter no cirrê, peças em cirrê, vestidos, conjuntos. Uma grande variedade. É muita variedade, gente, é através do catálogo que vocês vão ver muito mais variedades no catálogo. Vai ter também, ó, conjuntos para academia. Então, não perde tempo, ó, tá aqui o Instagram da marca, Luiz Fernando Modas, para vocês irem lá acompanhar. E também tem o WhatsApp de vendas 819-9530-5870, Luiz Fernando. Entrega e discussão no modo 100, pedido mínimo, 300 reais em mercadoria. Curta o vídeo, comenta e já compartilha.